Bom, há mais ou menos um mês atrás estive na downtown, peguei uma cadeirinha, sentei, gostei da ideia, porque a gente não fala mesmo ele que fala, né? Então hoje eu vou repetir a dose, viu, Márcio? Pode falar à vontade, porque você tem direito. Vamos falar de Philips, gente, uma marca que dispensa comentários. E nós, como revenda autorizada Philips, temos que falar um pouquinho do celular que está entrando no mercado. E olha, entrou com força total, entrou realmente para arrebentar. Por quê? Porque a qualidade de Philips que você já conhece. Eu vou te mostrar primeiro aqui o Philips Fizz, tá? Ele se destaca por ter um carregador rápido, uma bateria de 16 horas e principalmente, sabe, por ser um aparelho assim muito barato, o custo-benefício dele é muito grande. Quatro parcelas apenas de R$ 47,00 sem juros nenhum. Ou então, vou te dar um bônus para você pagar à vista de 10% de desconto, equivalendo a R$ 169,00, tá? Venha ver o seu Fizz aqui na downtown Brasil. Além disso, vamos falar do Isis, um aparelho pequeno, anatômico, muito bonito e com detalhe muito especial. Ele acompanha uma bateria de 25 horas de stand-by e um carregador rápido de volta. Agora, se você ficou sem a bateria, precisa estar sem o carregador, não conseguiu carregar, você para num bar, num boteco, na padaria, onde você quiser, compra quatro pilhas alcalinas e vai colocar aqui nesta posição e o teu Philips Isis vai funcionar. Sabe por quanto? Por apenas quatro parcelas de R$ 72,00, gente. Ou então, também vou te dar 10% de desconto à vista, R$ 259,00. E com detalhe, o primeiro chequinho vai ficar para a data da tua cartinha. Você tem carta para frente? Corre para cá, o primeiro cheque para a data da tua carta. Rua Brigadeiro, Gavião Peixoto, 221-3641-3833, o telefone lá na Cidilapa, Tatoapé, 6941-0200, Moema, 575-6517, Itaim, 820-0599, Pinheiros, 853-9800, e Paquembu, 3662-0102, seis endereços para você escolher o melhor. Downtown Brasil e Philips, parceria que deu certo. Muito bem, gostei.